Olá, o meu nome é Agatha e esta é a previsão de Tarot para Junho de 2016. Este mês vai ser uma leitura de Oráculo de Amor e uma leitura geral. Eu vou usar para a leitura de Oráculo o Sacred Rebels Oracle, que é ótimo. Depois, para a leitura de Amor, vou usar The Lover's Pet Tarot. E depois, para a leitura geral, vou usar o Tarot Illuminati. Comprei tudo no Book Depository, que é ótimo. Se quiser uma leitura privada, por favor escreva para duniazada.gmail.com e todas as informações estão abaixo. Abaixo também encontro o link para a minha newsletter. Se assinar a newsletter e subscrever o meu canal no YouTube, poderá ganhar uma leitura de Tarot escrita, gratuita, feita por mim. E há sempre um vencedor, todos os meses. Além disso, também há promoções de leituras de Tarot e Astrologia apenas disponíveis para os subscritores da minha newsletter. Por isso, subscreva. O endereço é www.tinyletter.com.br. Vamos, então, à sua leitura para junho de 2016. Olá, peixes. Esta, então, é a sua leitura para o mês de junho de 2016. A carta de oráculo que saiu para si foi o número 10, Releasing Allegiances, que eu vou traduzir por Libertantes de Velhas Alianças, de Velhas Parcerias. Segundo, o livrinho, que veio com este baralho de oráculo. É tempo, é a altura de você se dedicar a si próprio ou a si mesma e libertar-se dos outros. Você ganhou tudo aquilo que tinha que ganhar com determinadas relações e conexões. Você deu e você recebeu. Agora é a altura de se libertar, apesar de não negar o valor daquilo que foi adquirido. Este também é um novo ciclo, onde haverá maior produtividade, maior criatividade, abundância e uma maior consciência da sua própria vida. Você completou muitos ciclos numa determinada frequência vibracional de consciência. E agora você é lhe pedido para se libertar desses velhos ciclos. É a altura de se expandir para novas frequências de experiência. E você vai levar consigo a sabedoria que adquiriu e que aprendeu. E vai também ter novas conexões, novas relações e novas experiências de vida. Confie de que pode estar sozinho ou sozinha durante um determinado tempo, durante um determinado período temporal, sem se sentir... Pode estar em solidão sem se sentir sozinho ou sozinha. É a altura de se reconectar consigo próprio ou consigo mesma. Ou seja, é uma altura de... Sim, de estar sozinho, de estar na sua própria solidão. De passar tempo consigo. Este oráculo também diz que o trabalho que você tem estado a fazer para si está a funcionar. Ou um trabalho de amor que você dedica a si próprio ou a si mesma. Você tem uma habilidade maior de amar de modo consciente e de modo mais são, que também é importante. Algumas conexões na sua vida vão amadurecer, enquanto que outras vão deixar de ser relevantes para a sua viagem, para a sua jornada. E a maneira de você saber disso, você vai senti-lo. Se você está a pensar em mudar algum tipo de... Mudar algo na sua vida, por exemplo, entrar num determinado curso, ter determinadas aulas, juntar-se a um determinado grupo, começar um determinado projeto... Este oráculo diz que essas coisas vão suportá-lo ou suportá-la no seu novo caminho, na sua nova jornada. Portanto, isto é muito bom. É uma nova fase da sua vida, é um novo ciclo. O livrinho também diz que pode ser que alguns quebrem com a tradição, ou com uma determinada maneira de ser, ou com um determinado... Ou com velhas crenças também. Você cresceu. Você amadureceu. Você está a amadurecer como alma. Sim, como alma. Esta é uma leitura... É ótima esta leitura. A leitura de aquário também foi ótima. Para o mês de junho de 2016. E para a leitura de amor, peixes. Vai ser uma carta por semana, tal como para a leitura geral. Na primeira semana você tem o asco de copas. Portanto, é aqui, pode ser um novo amor. Para aqueles que não têm... Que não estão a começar nada de novo. Pode ser uma maior... O desenvolvimento... Desenvolvimento de uma maior conexão consigo próprio, ou consigo mesma. Mas eu estou aqui a pensar que isto provavelmente é um novo amor. São novos começos. Portanto, pode ser que você realmente se liberte de velhas parcerias, e de velhas alianças, e como cresceu como alma, como se expandiu como alma, como está a expandir-se como alma, vai aparecer alguém. Nesta nova jornada, neste seu novo caminho. Portanto, na primeira semana pode ser um novo amor. Na segunda semana, uma nova conexão a nível emocional. Na segunda semana tem um arcane maior, que é a força, número 8. Ou seja, pode ser aqui a indicação de coragem para assumir este novo amor. Também a indicação de autoconsciência. Indicação de grande força interior também. Esta história, neste baralho, é de Brunhilde e Siegfried. Brunhilde, ou Brunhilde, desafiou o paizinho, que era o Wotan, ou o Wotan. O paizinho não gostava do Siegfried e disse à filha para não o ajudar. Acho que a Brunhilde era uma, tenho bem certeza, uma princesa, mas era uma pessoa com poderes, pode-se dizer. E ele proibiu-a de ajudar Siegfried, só que ela achou que não era correto, ajudou-o e o paizinho castigou-a. Isto também pode ser, há aqui, também pode ser que, também se liga com o oráculo de quebrar com a tradição velhas alianças, pode ser que haja alguém de autoridade, que tenha algum tipo de autoridade, uma pessoa mais velha na sua vida, que o esteja a impedir, ou a esteja a impedir, de seguir para esta nova vida. Nomeadamente, não aceitando uma nova relação que você possa eventualmente ter. Eu acho que você tem a força em si para se libertar dessas velhas alianças, sejam elas quais forem, mesmo alianças familiares. Porque você tem a força de ir atrás daquilo que você quer e ir atrás daquilo que já faz sentido para si. Confie, portanto, confie naquilo que você sente. Isto é uma indicação de grande força interior na segunda semana. Depois, na terceira semana, temos outro as, que é o as de moedas ou o as de pentáculos. Eu diria que na primeira semana é um começo a nível emocional, na terceira semana é um começo a nível material. Já há mesmo aqui uma definição da relação, porque você teve a força na segunda semana de dizer não, eu quero estar com esta pessoa, por exemplo. Depois, na quarta semana, temos a contemplação, que é o número 9, que nos baralhos tradicionais é o irmita. Aqui, neste baralho, fala de Abelardo e Luísa. O Eduardo, segundo o livrinho, que veio com este baralho, era um filósofo e teve uma relação, não sei se teve bem uma relação, ou se era uma relação em que se limitava a escrever cartas para a Luísa, mas foi uma relação com esta pessoa, com a Luísa, que não foi aceite, que não foi muito bem aceite pelas autoridades da altura. Novamente aqui o tema de autoridade. Pode haver aqui, na sua vida, peixes, alguém de autoridade, seja qual for o género de autoridade que tenha, que não vai aceitar esta sua nova fase da sua vida e que pode até não aceitar este seu novo amor. Mas você tem a força de se virar para si próprio ou de se virar para si mesma e de deixar e de abandonar aquilo que já não funciona. Portanto, pode ser que na quarta semana haja aqui uma autoanálise, um tempo em que você passa consigo próprio ou consigo mesmo, um tempo de solidão, como disse este oráculo, mas em que você não se sente sozinho ou sozinha. Portanto, mas não quer dizer que vai abandonar esta relação. Há uma relação que pode estar a começar. A quarta semana você está assim mais virado para si ou mais virada para si. Um período de contemplação, quase que filosófica e metafísica e espiritual. E um período de grande força interior também. Eu só vejo coisas positivas, sinceramente. Só vejo aqui crescimento espiritual e novo amor. Depois, na leitura geral, peixes, também há uma carta por semana. Na primeira semana você tem o príncipe de pentáculos, que nos baralhos tradicionais é chamado o cavaleiro de pentáculos. Portanto, pode ser que seja você ou pode ser uma pessoa. Há aqui uma oferta, esta carta está diretamente abaixo do as de copas. Portanto, pode ser aqui uma oferta de amor, uma oferta real, tangível, uma declaração de amor. Alguém que realmente o aborda ou a aborda e lhe diz eu estou interessada em ti, eu estou interessada em ter uma relação contigo. Isto é tangível porquê? Porque é pentáculos. Pentáculos está relacionado com o elemento de terra, que é touro, virgem e capricórnio. Esta pessoa pode ser peixes. Pode ser que seja você a abordar esta pessoa, ou pode ser esta pessoa a abordá-lo ou a abordá-la a si. Esta pessoa pode ser uma pessoa de um signo de terra, virgem, touro ou capricórnio. Pode também ser um bocadinho lento ou lenta a abordá-lo ou a abordá-la. Não é o género de pessoa que seja muito apaixonada ou muito apaixonada, mas há estabilidade nesta relação e há um desejo de uma relação real. Portanto, lendo a nível emocional, a nível romântico, pode ler-se desta maneira. Portanto, pode ser que seja uma pessoa deste género, touro, capricórnio ou virgem que o aborda ou a aborda, ou pode ser você peixes que pode ter algum elemento de terra, você pode ter a lua em touro, por exemplo, e pode estar a abordar alguém, a declarar-se a alguém. Depois, se não for isso, pode ser um novo início a nível material, a nível profissional. Não tem que necessariamente abandonar a sua... Se trabalha para uma determinada empresa, não tem que necessariamente abandonar a empresa. Pode ser algum tipo de promoção, novos deveres, novas responsabilidades. Depois, na segunda semana, temos o 10 de paus. Portanto, se realmente houve aqui um começo, por exemplo, a nível profissional, isto vai implicar que na segunda semana você vai ter muito trabalho. um trabalho, novos deveres, novas responsabilidades. Porém, como esta carta saiu diretamente abaixo da força, você tem a força interior e mental para lidar com todas estas novas responsabilidades. Lendo mais a nível de amor, a nível romântico, eu também vou ler da mesma maneira. Você tem a capacidade interior e a capacidade mental para lidar com esta nova relação, com este novo amor, com... Você tem a força interior para enfrentar qualquer tipo de oposição exterior. Portanto, você não... Você, peixes, não vai ser do género de abandonar esta relação, esta nova relação, só porque há oposição exterior. Nem pensar. Você tem a força para lidar com isto. E depois, na terceira semana, temos o rei de copas, que para mim o representa ou a representa a si, porque o rei de copas representa alguém do signo de água, escorpião, caranguejo ou câncer, ou peixes. Portanto, é você que está aqui a aparecer. Apareceu como rei, mas isto, tanto como é uma leitura geral, tanto pode ser um homem como uma mulher, pode representar alguém no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 anos de idade. E esta é uma pessoa que já tem grande maturidade a nível emocional e a nível espiritual, uma pessoa muito intuitiva. Uma pessoa que sabe estar presente para os outros a nível emocional e dar o seu suporte, sem, no entanto, deixar que os sentimentos sentimentos e as emoções dos outros o afoguem ou afoguem. Para mim, isto indica que você, peixe, se você está a ver este vídeo, é porque você já está noutro patamar, é porque você já atingiu algum tipo de expansão, porque você vai estar, porque você está num novo ciclo, já está a iniciar um novo ciclo, peixes, porque você já é um ser, você evoluiu espiritualmente, emocionalmente também, porque peixes, às vezes, têm, infelizmente, alguns, não é? Todos. Às vezes, os peixes não sabem muito bem quem é que eles são. Não sabem se os sentimentos que eles estão a ter são os seus próprios sentimentos ou se são os sentimentos dos outros. Porque eles aceitam tudo. E eu acho que não, eu acho que como apareceu aqui o Rei de Copas, não apareceu o Valete, como apareceu o Rei de Copas. Eu acho que você já sabe muito bem quem você é, já tem uma ideia muito definida de quem você é, você já sabe muito bem quais são os seus sentimentos, mas, ao mesmo tempo, está disponível para ajudar os outros. e esta carta apareceu debaixo do Ajo de Copas, perdão, do Ajo de Moedas. Portanto, isto, para mim, é a indicação de uma relação, uma nova relação que é uma relação que vai ser, que tem potencial de ser uma relação muito estável e que o vai acompanhar ou a vai acompanhar nesta nova fase da sua vida. Isto também pode ser, por exemplo, a nível profissional, você pode ser visto como o chefe ou a chefe, como o líder ou a líder, o género de líder que não é, como é que eu ia dizer, não é, que é um bom líder, uma pessoa amiga, uma pessoa que está disponível para os outros, não é um ditador ou uma ditadora, por exemplo. Depois, a última carta foi outra vez a força e ela já tinha aparecido na leitura de amor, na segunda semana. Portanto, isto aparece na quarta semana, na leitura geral e aparece diretamente abaixo da contemplação que é o ermita. Eu, para mim, é um tempo em que você passa consigo próprio a quarta semana ou consigo mesma em que está a virar-se para si a olhar para si tal como este oráculo diz a passar tempo consigo próprio ou consigo mesma a desenvolver força interior. Portanto, isto é um tempo de solidão muito importante em que você pode não estar com esta... pode haver uma nova pessoa com quem realmente iniciou uma nova relação e esta última semana não está com ele ou com ela, está a dedicar-se... é um tempo que é para si, só para si e que é necessário. Eu acho que é uma ótima leitura. Beijo, sinceramente, acho que isto é ótimo. Esta é a leitura, portanto, e é uma leitura muito geral. Beijos para o mês de junho de 2016. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para tuniazada.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.